Eu sou o irmão Paulo, ele foi me representar lá em Presidente Altino Meu irmão queria que eu fosse pra lá, mas eu falei, eu não posso Aí Paulo foi no meu lugar, certo? Nosso irmão Marconi também não está aqui porque ele está enfermo Vamos orar para que o Senhor reestabeleça a saúde do seu filho Quando a honra, a glória, a todo louvor seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo Às vezes nós olhamos pra dentro de nós e achamos que não há solução para os nossos problemas E tudo na nossa vida está perdido Aí alguém fala assim, mas você não confia em Deus? Sim, confiamos Mas nós somos seres humanos Há um tempo atrás, nós estávamos em Opedeja e minha esposa E as coisas apertaram O Thiago sabe muito bem o que é isso E nós fomos pro joelho, fomos orar E pedimos a misericórdia do Senhor Só que chegou em um patamar Por exemplo, no início desse ano Que eu olhei pra minha esposa e eu falei assim Vamos parar com esse negócio Eu acho que não vai acontecer Eu acho que Deus não está nesse negócio Então vamos sofrer as aflições Como um bom soldado de Cristo E vamos viver Acontece o que acontecer Vamos viver que vai dar tudo certo Mas tu és fiel Senhor, aleluia Glória E a gente deixou nas mãos do Senhor Parou de colocar na nossa mão Porque o nosso problema é que nós colocamos as coisas na mão do Senhor E a gente quer tirar Sabe aquela ferida que está lá E de vez em quando ela está quase salando Você vai lá e arranca a casca Aí volta a sangrar Não é? Mas tem uma canção aí Antiga que diz assim na sua letra Vem deixar o teu fardo pesado Aos pés de Jesus E depois ele continua e diz assim Sentirás o alívio na alma Toda a dor ficará sobre a cruz Aleluia Mas vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus Tem outro hino que nós cantamos e não entendemos Eu tenho certeza que todos vocês cantaram E ainda não compreenderam a letra da canção Mais ou menos isso Diz assim Enferirar Esse livro Olha só Se encerrar Feito Coração Da presença Que Deus Te amar Mais Mas A gente pegou a canção de uma outra música, mas não tem nada não. A Bíblia diz assim, quando tudo deixares tu, aí ele diz assim, se orares, porém, sem, você já parou para entender esse sem? Se orares, porém, sem o teu coração, então se você orar, sem o coração, porque quando você ora para o coração, você coloca a tua emoção. Mas quando você deixa tudo aos pés do Senhor, e fala, Senhor, tudo eu entrego a ti, ele fala assim, agora eu entro com providência, porque você deixou nas minhas mãos. Estava em casa, na casa da minha mãe, como sempre de costume, sentado e tomando um café, um pastor lá do outro lado, me liga e fala assim, Pastor João, olha, Deus vai fazer algo extraordinário acontecer na tua vida. O problema, Lu, é que ele falou e nem ele mesmo confiou no que ele disse. Depois ele me manda uma mensagem, falou, Pastor João, olha, não é profecia não, não é, não foi Deus que mandou eu falar não. Eu estou falando porque eu senti aquilo, meu coração é de mim mesmo. Eu falei, descansa com a água, cinco minutos depois, telefone toca, alguém fala assim, Pastor, tudo bem? Tudo bem. O Senhor ainda está vendendo o seu apartamento? Eu falei, é, estou. Pastor, eu quero comprar o seu apartamento, como que a gente faz? Eu quero, eu quero, sabe por quê? Porque não há impossível para Deus. Quando nós colocamos diante da presença dele, quando nós confiamos nele e deixamos, está tudo caindo, está tudo. E ele está falando assim, mas eu estou no negócio. Lembra que domingo de manhã, pega o coitado de José e joga ele aonde? Dentro da cova. Mas não importa se você está na cova, porque Jesus está contigo lá também. Joga na fornalha, não importa, ele vai andar contigo na fornalha. Joga na cova do verões, ele vai fazer o leão dormir e você vai ter descanso, porque Deus, ele é. Só na tua vida. Então aprende a confiar, Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da... Então confia no Senhor, crente. E o mais ele fará. Eu contei aqui, eu falei, teve um dia que a minha esposa chegou em casa, sentou de um lado, eu do outro. E ela falou assim, porque falar que ia alguém lá em casa, e ela falou assim, se você for preso, o que eu vou fazer na minha vida? Falei, tu vai orar, porque Deus tem um trabalho comigo lá dentro. Então descansa no Senhor. Acalma a tua alma e o teu coração. Porque ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, e será eternamente. Tá vendo esse menino comitinho que tá aqui, ó, de branquinho? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, pastor, olha aí, eu tenho um sonho, assim, assim, assim. Aí nós resolvemos fazer uma carta para Deus. Aí teve alguém, Tiago, que falou assim, eu não acredito nesse negócio, não. Eu falei, você não costuma orar? É por isso que você não crê. E ali os nossos jogos, a gente colocou tudo no caderno. Anotamos. Eu acho que a minha oração foi tão pequena, que o que eu pedi, Deus me deu aquilo certinho. Eu falei assim, eu te queria tanto dobro. Aí ele falou assim, peraí que eu vou dobrar, né? Passou-se alguns dias, ele me procura lá na casa da minha sogra. E aí ele falou assim, pastor João, vem cá que você tem que ser o primeiro a saber de algo que aconteceu. Eu falei, fala, menino, o que foi? Lembra que você fez assim, assim, assim? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é. Aconteceu. Deus não só me deu um apartamento, Ele me deu uma cobertura. Ele é fiel. E se Ele te prometeu, Ele cumprirá na tua fé. Ele é fiel, eu sou a vergonha. Fique de pé, nós vamos orar. Amém. Amém. Amém.